Mas você chegou a ver ela com alguém? Não, nunca. Nem ela apareceu. Não, nunca porque... Aí que tá, eu sou um cara incisivo nisso, inclusive não ia fazer bem pra ela. Nem pra ninguém. Eu deixei bem claro que não era pra fazer nada, não era pra aparecer. E realmente, ela respeitou isso. Não ia fazer nem bem pra ela. Não, eu tô falando, não, eu tô falando, eu tenho um jeito incisivo de agir, entendeu? E eu, sei lá o que eu ia fazer, mas eu não ia gostar. Não ia ser bom? Não ia ser bom. Aí, aconteceu, ela ia, não sei o que ela fez na vida dela, o que ela fez, assim. E aí eu desvinculei, assim, só que eu voltei pro trabalho. Todo esse ano eu tive muita dificuldade pra conseguir trabalho, passei dificuldade. Mas você voltou da Nova Zelândia há quanto tempo? Nesse ano passado, dia... Ah, não, então já tem um tempinho. Um ano. E nesse um ano que você tá no Brasil e tal, você não conseguiu resolver essa história com ela? Não, aí que foi essa segunda parte, que ela que apertou o botão. E não voltou atrás? Daí que aconteceu, eventualmente ficava, né? Ela ficava comigo, eu tava sem ninguém. Mas isso não é de arrebentar? Ficar é foda. Nossa, você gosta e a pessoa te propõe uma coisa dessa? Nossa, ia enlouquecer. É. E aconteceu isso, mas eu enlouqueci. Normal. Não, mas qualquer ser humano, pelo amor de Deus. Eu enlouqueci. Daí, sei lá, cara. Daí é isso aí. Daí a vida continuou. E sei lá. Desde então, eu não consegui mais... Ô, Dourado, mas pensando pelo negócio romântico da coisa aqui, analisando. Vê se você concorda comigo, Fê. Aconteceu essa história toda. Se de repente, e já que ele viu que gosta dela e tal, se ele propusesse um noivado, um casamento, um casamento, sei lá, será que ela não muda... Será que de repente não é isso que ela tava esperando, um passo a mais? Eu acho. Eu acho que muita mulher... Já que ele retrocedeu, que ele deu um passo atrás... Quantos anos, ô Dourado? Trinta. Quer que você desce o passo à frente. Eu sei, mas... Cara, mas é complicado, eu não sei. Não sei. A gente se falou antes, a gente se falou antes de... No final do ano, sim, ela voltou a me procurar. Mas eu acho que balança, eu acho que balança. Se chegar e falar, olha, eu tomei uma decisão... Ela me procurou. É, olha, se você é a mulher da minha vida, eu pensei bem, eu te amo... Casa comigo. Casa comigo. Você derruba qualquer uma, sim. Mas não... É, você derruba. É fácil falar, mas... Aí ela me procurou no final do ano, antes de eu vir pra cá até. Rolou meio negócio. E sem saber que você viria. Sem saber. Sem você saber também. É, eu falei que podia ter alguma coisa, eu não sabia ainda o que ia acontecer aqui. Eu não sabia o que podia acontecer. Então eu falei, ó, tô me chamando pra participar de alguma coisa relacionada ao programa. E ao mesmo tempo ela viajou. Foi pros Estados Unidos, foi tirar umas férias com a família dela. Deve tá voltando hoje ou amanhã. Ó. Mas eu... Aí que tá, eu sou machista. Aí volta o papo de ser machista. Eu não sei o que que ela fez lá, eu não sei o que que ela anda fazendo. Pra mim isso daí é quase um negócio fatal, assim. E se eu der o... Sei lá, velho. Um voto de confiança. Não dá, não dá, não dá, não sei, não sei. Dourado, mas veja bem. É, porque assim, o meu dilema não é muito diferente do seu. Eu tô, tava, sei lá, tô, tava num relacionamento de dois anos e que eu joguei tudo pra cima porque ela não queria que eu me assumisse aqui dentro da casa. Porque até porque vai acabar interferindo na vida dela. Mesmo que eu não fale quem é... Alguém vai comer esse negócio aqui ainda? Eu não sei. Eu como. Eu vou guardar no tapoel, então eu tô jogando as coisas tudo aqui, ó. Não, por favor, pode deixar que eu vou comer essa carne aí. Joguei arroz. As pessoas sabem que a gente andava muito junto. Então vão ligar uma coisa à outra e isso pode prejudicá-la. Até porque eu não sei como é que vai ser quando eu sair, mas a minha vida é a minha vida. E eu, de certa forma, meti o pé pra cima e falei, eu arrisco tudo porque eu acredito em uma coisa que é maior do que a minha vida pessoal, que eu acho que eu posso sacrificar em prol de uma coisa que eu acredito que pode ser maior. De eu alcançar o que eu acho que eu já tinha chegado a comentar com você. Já tu falou, eu te perguntei qual que é o teu objetivo. A questão dos direitos. E assim, e tava tudo bagunçado já, porque tinha ficado bagunçado quando eu fui pra São Paulo, três meses atrás, que eu tinha dois trabalhos, dois empregos. Eu perdi um, fiquei com o outro, aí tive que me mudar pra São Paulo, nosso relacionamento já ficou super abalado e tal. Então ainda mais esse negócio de Big Brother, fica mais ainda... Eu não sei o que ela tá fazendo lá fora. Isso me deixa super angustiada, mas assim... E eu também sou durona nesse sentido de não voltar atrás e falar assim, nossa, mas se ficou, se fez, se não aconteceu. Mas cara, quando eu tava no confinamento e aqui dentro mesmo, eu fiquei lembrando de um monte de coisa que tipo assim, que ninguém em toda a minha vida e de vários relacionamentos que eu já tive, de várias pessoas que eu conheci e tal, me fez tão bem quanto ela me faz. E cara, e por cima disso, e eu sei que eu sou uma pessoa orgulhosa e tudo, mas eu passaria por cima de tudo pra tentar de verdade alguma coisa. Entendi. Por achar que vale a pena. Então assim, eu acho que se você, no fundo do seu coração, acha que realmente vale a pena, se nesse um ano que você ficou na Nova Zelândia, mais um ano que você ficou aqui no Rio, e ainda com esse sentimento assim, sabe, essa sensação de ter... Mas é aí que tá, eu sei disso, mas é aí que tá. É contra uma criação de uma vida toda, uma criação de rua, uma identificação com ideias que é assim mesmo, é de durão e bababá. Eu não sei se eu tenho cabeça pra aguentar isso daí. Você não acredita em mudança? Você não acha que todos os dias que o sol se põe, você tem uma oportunidade nova de fazer diferente do que você acha que você pode mudar? Eu, na realidade, eu queria ficar... Se eu pudesse escolher, se eu pudesse escolher entre uma coisa e outra, eu escolheria ficar sozinho mesmo durante um tempo e sozinho. Mas você já viu que você não consegue. É, mas também não consigo, sei lá. Não sei, cara. Eu não sei, não sei se eu vou fazer, se a pessoa vai sofrer mais, entendeu? Se eu não vou sofrer por ter que aguentar uma parada de repente, eu não tenho cabeça aberta. Eu não tenho cabeça aberta. Eu sei disso. Mas não é questão de cabeça aberta. O que que vale mais pra você? O seu coração ou a sua razão? Porque na sua razão é que tá incutida a educação, a cultura que você tem. Mas eu não consigo ganhar do que eu tenho dentro da cabeça. Aí é que entra a parte psicopata do troço. Eu não consigo lidar com o impulso que eu tenho. Não consigo. Não consigo lidar. Em algum momento você já imaginou pedi-la em casamento? Em algum momento de todo esse período? Já, já. E você chegou a conversar sobre isso com ela? É, no caso... É, mas não era o momento, né? Era quando ela tava de saco cheio e ela não quis mais. Então era o momento... Mas você foi direto ou você cogitou? Ah, fui, fui, fui direto. Você pediu ela em casamento e ela falou não? Não, não, não foi. Eu pedi em casamento, não foi bem assim. Morar junto? É, alguma coisa assim. Propus, eu acho que nem me lembro como é que eu propus. Mas, cara, eu não sei. Agora, no momento onde tá, eu me vejo muito longe de tudo, assim. Na realidade, eu me vejo perdido, na realidade. Mais uma vez eu tô perdido. Lost again. Na realidade, na minha vida eu tô sempre perdido. Dourado, porque você sabe que você vai sair daqui, vai ter alguns trabalhos e nananã, vão ter mulheres lindas e maravilhosas te assediando. Mas o que elas querem? Será que elas podem te dar o que você precisa? Ou o que você gostaria que é amor, carinho, compreensão? Será que eu dou essa entrada pras pessoas? Será que eu sou um cara aberto pra eles? Será que eu vou conseguir um dia isso? Eu acho que eu sou incapaz hoje em dia de cuidar de alguém, de gostar de alguém, eu não sei. Não é, se você gostava dela... É, mas eu não cuidei direito. Fiz um terror psicológico por causa das coisas que aconteceram, eu fiz um terror psicológico muito grande, ela mudou. Por conta do meu terror psicológico. Ela tinha até medo de contar as coisas pra você, né? É, depois de certo tempo foi. Eu não duvido. Eu tinha um ex-namorado que era assim, eu... Porque ficou um ciclo vicioso, entendeu? Ficou um ciclo vicioso. Eu fiquei quatro anos com ele, agora ele fala... Eu terminei com ele porque a gente não fazia nada, porque ele era extremamente ciumento. E agora ele fala, pô, Fê, quanto tempo que a gente perdeu, né? É, e acontece isso. Só que, sei lá, não sei. E a gente não conseguiu... Daí ele fala, cresceu muito nos outros relacionamentos dele, ele evitou de fazer o que ele fazia comigo e foram todos muito bons. Agora ele é casado. É. Ó. Eu não consegui, eu não consegui ter relacionamento nenhum depois. Porque às vezes a gente ama tanto alguém, e eu já fiz isso que o seu namorado fez, Fê. É. Que a gente quer aquela pessoa só pra gente, ia morrer de ciúme e tudo mais. Mas também eu tive que perder uma pessoa pra eu aprender, pra que nas próximas vezes eu crescesse, que eu aprendesse. Eu acho que a confiança é a base de tudo, meu. Se você não tem confiança na pessoa, você não consegue viver. E confiança tem a ver com entrega, não tem? Eu acho que confiança, que nem esse cara que eu tô agora, ele me passa tanta confiança impressionante. Tô com ele há dois meses e eu confio tanto nele. Não sei por quê. Não sei, eu tenho a impressão que nenhuma mulher vai... Paixão! Eu tenho a impressão que nenhuma mulher vai conseguir falar esses negócios. Não, mas a gente tem que ter apaixonado desconfiado, né? Mas ele não, eu sou segura. Eu acho que porque ele é super religioso e tem esses negócios de não cometer adultério, essas coisas, não trair, não mentir. Cara, isso é tão importante, né? No relacionamento. Aí que tá, eu não tenho problema contra qualquer coisa que aconteça, mas você tem que falar na hora. Não interessa que aconteça, vai ser muito pior se demorar uma hora, um dia, uma semana pra falar, aí que vai ter problema. Dourado, mas não é fácil. Qualquer coisa que aconteça, tem que falar na hora, mas aí que tá. Até hoje nenhuma mulher conseguiu fazer isso. Tu acha que eu vou fazer o quê, Bíblia? Não consigo. Dourado, às vezes nem eu consigo fazer isso. Mas é importante. Quantos e quantos eis que devem ter medo na pessoa? Tu chega e pergunta pra mulher, na minha vida eu perguntava, sempre tive essa mania, perguntava, o que é importante pra ti no relacionamento? A mulher vai lá e fala, carinho, fidelidade, companheiria.